Bom, hoje estamos aqui na Caxanga do Malandro para entrevistar o dono da Caxanga, Carlos Bolacha. Tudo bom, Bolacha? Tudo jóia. Me diz uma coisa primeiro, por que Bolacha? Esse apelido é de família. Meu pai que tinha esse apelido, aí eu herdei esse apelido. Desde pequeno, né? Porque a gente, quando pequeno, a gente era muito gordinho e demoramos a andar para caminhar, né? Aí ficou, o pessoal chamava de Bolacha, Bolachinha, ficou. E como é que você começou na dança? Bina, essa história é longa. Pode contar. É assim, eu sempre gostei de dançar, mas o tipo de dança que eu dançava não era uma dança de casal. Eu gostava de dançar black soul, né? Música black. E eu ia muito nos bairros do Guanabara, do Botafogo, né? Na associação. E disputava concurso de dança. E também, sempre muito envolvido com escola de samba, né? Que eu fui criado na escola de samba, assim, Clemente. E sobre o tempo da época que ainda tinha aquele banho de má fantasia. Meu pai me levava para fazer, para desfilar nas escolas de samba, mas era na praia. Era o banho de má fantasia. Tinha um bloco e tinha algumas escolas, né? Que desfilavam. Então, desde o começo, eu sempre gostei de dançar. Mas, paralelamente, eu fazia outras coisas, como jogar bola, assim, como tudo. Então, com o tempo que eu vim me interessar pela dança de salão, porque eu fui no circo voador e vi as pessoas dançando. Mas, não foi no circo voador que eu despertei logo o interesse de dançar, de dançarão, de dança de salão. Porque, quando eu chegava no circo voador, todo mundo dançava. Então, não necessariamente, a gente tinha um interesse, naquela época, eu digo, eu e meus amigos, de entrar numa academia. Até porque eu nem sabia sobre isso. Eu via as pessoas dançando, mas, naquele momento ali, eu não imaginava nem que tinha academia de dança. Eu achava que as pessoas dançavam ali. E alguns tinham um dom e outros não. Eu pensava que fosse assim. E, naquele momento ali, eu achava que eu não tinha aquele dom para dançar aquilo que as pessoas dançavam. E aí, aí vem a outra parte da história, que eu também fazia luta. Eu fazia luta livre, na época. E eu, num belo dia, na academia que eu treinava, eu vi o Jimmy ensaiando com a Sheila. Não me recorde para quê, mas, devia ser para algum show. E isso foi mais ou menos em que época? Precisamente, assim, no ano... Mais ou menos? Aqueles anos de noventa, né? Noventa é pouco. E aí, eu li assim, mas, a pessoa que quis entrar na dança, o Jimmy até deve se recordar disso, foi um amigo da luta. Chama-se Bigu, que é meu amigo até hoje. Ele chegou para mim e falou, pô, olha só, aqui tem dança de salão. Pô, isso vai me se recordar, é uma oportunidade de a gente aprender a dançar, essa coisa toda. Aí, de imediato, assim, eu não quis. Porque, como eu também dava aula de luta, eu fiquei com medo na época. Os alunos acharam que a luta tinha muito isso. E eu até, no começo, eu sofri muito com isso. A pessoa encarnava muito, falava que eu tinha largado o kimono para usar a sapatilha, aquela coisa toda. Mas, eu me encantei, assim que vi. Achei legal. Principalmente, quando eu vi o Jimmy, achei ela dançando, porque eu achei diferente. Aí, esse meu amigo, ele teve a ideia de... Queria começar a fazer aula, mas a gente sempre passava pela sala assim, eu nunca falava nada, né, que... Eu ficava, assim, meio tímido de falar alguma coisa, até de perguntar. Até que, num belo dia, eu esbarrei, subi na escada com o Jimmy. O Jimmy, com aquele jeito dele, né, que eu não conheço. Brincarão, não sei o quê. Já brincou com a gente, com o negócio da luta, não sei o quê. A gente brincou, falando que convidou ele para fazer a luta, ele convidou a gente para fazer a dança, não sei o quê. Só que ficou uma coisa, assim, muito amistosa, a gente não... E aí, esse meu amigo, o Bigu, sempre insistindo. Pô, vamos lá, o cara chamou a gente, não sei o quê. Aí, até que, num belo dia, eu tomei coragem e fui. Então, ele recebeu, o Jimmy recebeu a gente muito bem. As meninas da época, também lembra muito bem. Era a Glaucia e a Cristina. Não tem nem como esquecer que até hoje são minhas amigas. Também nos trataram muito bem. E foi assim, aí eu tive esse primeiro contato, né, com uma academia de dança. Para falar a verdade, não foi nem esse primeiro contato. Eu tinha passado, nasci a era de dança e tinha visto casais dançando. O cara até convidou a gente para fazer uma aula lá. A gente fez essa aula, esse primeiro, meu amigo e eu. Só que eu, nessa aula, não entendi muito bem as coisas, entendeu aí? E ela tinha muita gente, na época, assim, a era de dança, era uma escola grande. E eu não conseguia, assim, entender muito bem se era aquilo que eu queria. Aí, eu deixei passar. Mas logo depois você foi fazer a aula? Logo depois eu encontrei o Jimmy. E aí, foi que a história começou. A gente começou lá, eu e esse meu amigo do Júlio. E era uma academia de ginástica até. Aí, acabou a aula de dança, na época, né? Aí, o que aconteceu? A gente continuou em uns bares, mas não aprendi o direito, né? Mas parece que as coisas estavam caminhando para eu continuar, né? A minha academia, de piruta, foi dar aula em uma academia em Botafogo, né? Mudou. Aí, um mês depois, quem me aparece lá? Jimmy de gol, academia. Saiu daquela academia e foi para lá. Aí, ele retomou lá. Continuamos. Um tempo lá com ele. E depois, logo em seguida, ele saiu com o Catech, ele teve aquela história toda lá do Catech, com o Fernando, não sei o quê. Aí, foi assim, meu interesse, meu primeiro interesse, pela dança. Mas aí, a sua história, a partir daí, como é que foi? Aí, na época, aproveitei um momento que eu já estava... Deixa eu me recordar aqui. Ah, primeiro teve a Rafaela e a Holanda. Eu conheci o Jimmy, o tempo trocou de parceira, ele dançava com a Cheira, passou a dançar com a Holanda. E eu fiz uma amizade muito grande com a Holanda. A Holanda sempre me chamava para dançar. Aí, queria me levar para ir aos bairros. E aí, começamos a ir. Ela começou a me levar para ir no baile da Pavuna. Lá na União da Pavuna. E conheci a Rafaela também. Então, íamos umas três, o baile, eu comecei a ir ao baile. Já queria saber de baile na época, né? E aí, foi uma coisa legal, porque eu comecei a conhecer outras pessoas e me interessar mais ainda, pela coisa da dança de salão, mas ainda não profissionalmente. Eu ia para a academia do Jimmy, ajudava. Aqui é do capítulo? É, ajudava lá, ele lá. Como se fosse hoje um instrutor, né? Ou um cista, não sei. Ajudava ele lá, porque gostava. E, além de tudo, porque fizemos uma grande amizade na época. Então, a gente passou a conviver juntos. Ele frequentava a minha casa, a gente ia, ele me levava para a ilha dos pescadores, onde ele se apresentava lá. A gente passou a ser amigos. Mas, paralelamente, eu também saia muito para a Caiollanda, né? Até na época, sempre quando os dois brigavam, eu... É, eu quero que fazia com que eles voltassem a ficar bem, essa coisa boa. Então, começou a ter essa coisa assim, do interesse. É aquele início, quando você começa a dançar, você começa a se apaixonar muito pela dança, né? E eu tive um início assim, que eu tive muita facilidade para aprender. Tive muita facilidade para aprender a dançar. Então, eu fui me dedicando. Mas, na época que eu estava me dedicando, eu me dedicava porque passei a gostar de dançar. E não porque eu achava que eu seria um professor de dança. Até o momento, eu ainda não tinha essa ideia. Até porque eu continuava com as duas coisas. Eu continuava na luta. Na verdade, eu estava na aula de luta.